A paz do Senhor a todos, uma palinha do nosso novo CD para vocês, lançamento no dia 8 de dezembro. Você é o nosso convidado! Quando eu aqui cheguei, uma voz de amor eu pude ouvir. Me falando aos meus ouvidos, dizendo meu filho, eu estou aqui. Eu, porém, não conheci, logo perguntei, quem és tu? Eu disse-me suavemente, eu sou Jesus dos crentes e eu estou aqui. Eu sou a estrela da manhã, a rosa de Saró, o rio dos vales também. Eu sou o som daquela arpa que Davi tocava, sou a estrela de Belém. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou a fé. Eu sou o jovem galileu, eu sou o rei dos judeus e o moço de Nazaré.